Sem contar que essa presa epada revoga a lei de proteção à fauna. Gapuna, marata, meus queridos, e aí? Vem com vocês, todo legal. Tirando só as peripécias dos nossos engravadados, a gente vai tentando tocar a vida. Dos empreendimentos soviéticos. Se não bastasse o projeto do ilustríssimo deputado Valdir Colato, da bancada ruralista sobre a caça de animais silvestres no país, a gente ainda tem que absorver a brilhante ideia do seu amigo de palito, lá do Mato Grosso, o deputado Maraldo Sá. Isso! Em regulamentar o porte de estilingue, reconhecendo o badoque como arma utilizada no esporte e para lazer. De fato é mesmo, usam essa bosta para matar passarinho. Olha que beleza! Esse deputado é um gênio visionário. Como é que ninguém pensou nessa brilhante ideia antes? Vai, destilingadão, bacara! Sabe aquela com mamona que deixa roxo por umas três semanas? Viu, Rafael? Pode ficar tranquilo, sossegado e na moral. Porque é proibido o uso de madeira de lei ou retirada de forma ilegal da mata na confecção dessa arma. E também fica proibido a sua utilização em atividades nocivas à flora, tipo destruição de frutos. É isso mesmo? Quem quiser portar o seu estilingue deve andar com a sua carteira de associado e de translado do equipamento, junto com o registro pessoal reconhecido no cartório. Não entendi nada do que eu falei agora. E essa regulamentação foi super comemorada pela Confederação Brasileira de Estilingues. Isso existe de verdade? E segundo o seu presidente, esta brilhante lei vai ajudar as crianças e adolescentes a ter um contato seguro com o esporte e ensiná-los responsabilidade com o meio ambiente. Você acha mesmo que a molecada e os tiozão sem noção não vai sair por aí? Estilingando tudo é pela frente, tipo, roda-se o registro! Porque isso aí vai fomentar a caça ilegal, meu querido. Que pode não ser mais ilegal se depender do astúcio deputado Valdir. Essa prática esgrúxula proibida desde 1967 nunca, na verdade, deixou de existir no Brasil. E aqui, neste solo, não tão mais sagrado, é um dos principais fatores que levam à extinção das espécies e o tráfico de animais. Vossa Excelência, vós me ser, acha mesmo que essa lei vai mudar o cenário que a gente tem hoje? Pelo ao contrário! Hã? Pelo contrário? Não? Pela proposta vai poder ter fazendas de caça, de ouça, macacoanta, capibarra. 30% do lucro dessas fazendas obrigatoriamente tem que ser revertido para a proteção da fauna. Fauna que é assassinada dentro dessas fazendas. Olha aí a resolução de caça do javali. O que que tá dando? Ó, você não sabe? Não, é só você sair aí do Xvideos e dar uma fuçada na internet pra você ver o quanto de javali paca, javali capivada, javali cutia, javali tatu, javali ceivo. São trucidados pelas armas desses bravos desbravadores. Só que não. A turma quer mesmo é meter bala, seja lá no que for. Solta os cachorros em cima dos bichos. Uma puta crueldade do caralho. Um documento entregue no Ministério Público, mais de 193 instituições avaliam que a liberação da caça vai cagar nos esforços do Brasil, que já não é lá muito essas coisas, para a conservação da biodiversidade. Você já parou pra pensar que projetinhos dessa natureza pode alavancar o tráfico e o comércio ilegal de armas aqui no nosso país? Esse tipo de gentalha, que sente prazer na morte, no sofrimento, na agonia de um bicho, tem que ser tratado, tem que ser preso. Porque estudos internacionais comprovam que quem comete atrocidades contra animais tem 5 vezes mais chance de cometer atrocidade com nós que também somos bicho, animal, humano. E mais uma criança que cresce numa sociedade e acha super bacana e divertido, matar seres inocentes vai crescer e se tornar... O que, deputado? Então, filho de Deus, antes de você sair por aí, nem o rambo com granada e miralhadora, para um pouco e pensa. Repensa, na verdade. Repense seus hábitos, reviste os seus conceitos, mute, mas faça alguma coisa. Só não seja indiferente. Ah, o javali... Ah, o javali tá destruindo tudo. Eu sei, é um problema sério sim, mas nós também tamo destruindo tudo, tamo acabando o planeta, tamo tacando fogo em tudo. Ah, você não tá ligado o tamanho da matança de animais silvestres como onça, jacaré, deva, por trás desse disfursinho de controle populacional. E fora dele também, porque a caça em si já é um grave problema para a biodiversidade. Então, para de achar que se liberar isso aí, ou melhor, deixar de fazer o pouco que já faz para coibir esse crime, é a solução mágica para os nossos problemas. Calma, rambo. Calma. Gostaram do vídeo? Tem alguma sugestão? Alguma crítica? Deixe aqui nos comentários aqui embaixo e não se esqueça, curte aí, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e fique à vontade.